Oi meninas, eu vim mostrar um pouquinho de algumas comprinhas que eu fiz ultimamente no mês de setembro Quer dizer, final de setembro, final de agosto, começo de setembro Gente, ainda tá no começo Bom, vou começar com um gloss Eu comprei quatro, não, quatro não Eu comprei dois da Maybelline Um é o número 3, Ruby Star Ele é um... Um vermelho bem brilhosinho Ele é uma delícia Aí eu comprei o 45, que é o Volupil Crap Que eu achei, ele é extra volume, né? Ele é um cor da rosa bem cor da boca, assim Eu adorei ele, só que ele é álice Porque ele tem pimenta, né? E eu comprei dois da Rizance Um marronzinho Que ali na boca fica lindo Gostei muito E um rosa com glitter Que o cheiro tem, cheiro de... Tangerina É esses dois aqui, ó Bem bonitinho Aí eu comprei esse da Vult Cor 6 Que eu achei ele bem lindo Bem penal Bem charmosa Adorei Aí eu comprei esses dois da Tango Não, minto Esse é da Tango E esse é da Venas Esse laranja é o da Venas Ele é um laranja com glitter, ó E tem cheiro de laranja E esse aqui também É glitter É gloss Desculpa E esse aqui é um cor da rosa com purpurina Ui, saiu muito Ó Nossa, eu derrubei muito E aí eu tava passando na frente de uma perfumaria E eu decidi entrar E aí eu achei o tão falado do corretivo da Tracta Que eu adorei Ele é ótimo Ele não fica craquelado aqui de baixo E eu gostei bastante O meu é o médio Tracta Eu paguei R$18,90 Eu achei legal Aí eu comprei essa sombrinha da Vult Eu não sei o número dela Porque eu acho que eu arranquei o número dela Mas ela é um grafite Bem forte, ó Eu só encostei o dedo Eu nem esfreguei Eu paguei R$5,40 Foi em torno disso, eu acho Aí eu comprei Um, dois, três Duos da Vult Que eu amei Eu só não gostei da travinha Um preto com prata Que é o número dois Ele é bem preto, ó Eu amei O número Oito Que é um duo de rosas Um Um pink com roxo Lilazinho Bem lindo E um E o nove Que é um azul com púrpura É um azul com purpurina Azul escura E um azul piscina Com purpurinas brancas É muito bonito Eu amei Eu paguei em cada um R$5,80 a R$6,80 Aí nessa mesma perfumaria Eu comprei Esse duo da Essencial Que eu adoro a Essencial Nem se estenderam mais Mas são dois tons de verde Esse aqui É um bronze com purpurina dourada E esse é um verdinho Puxado pro dourado Muito bonito Paguei R$6,80 eu acho Aí eu peguei e comprei Dois blushes da Max Love Que eu gosto Da Max Love Ai Que é o número Ai caiu o pincelzinho Número 3 Ele é bem apagadinho E o número 4 Ai Que é mais pro pêssego Eu adorei Paguei 4 e 5 Aí Na perfumaria Aí depois eu fui numa lojinha de coreano E eu comprei dois blushes da Tango Que eu gosto muito da Tango Ai é da Tango Ai Eu comprei O D Que são Ai caiu o pincelzinho É um Cor da pele Com a mão usada E o outro Já é um É o A Que é o Cor da pele Com Um bem Bronze mesmo Eu adorei Eu paguei R$4 Aí Ai Não tem nem mais Aí eu fui na Perfumaria Lá do centro E eu comprei duas sombras Do Marcelo Beauty Que eu amei Uma é a Preta 10-0-1 Que ela é preta 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 E eu já ouvi No vídeo da Pocket Filme Ela é muito preta Ela fez até um tutorial De preto mesmo Esfumado Lindo Lindo E eu comprei a noite Que é um treto com purpurinha Linda Linda Eu paguei R$7,50 em cada uma E comprei um pó iluminador Do Marcelo Beauty Que é Maravilhoso Olha aqui Ele é bem fraquinho Ó Mas ele dá uma boa iluminada E ele é baratinho Só que eu achei o potinho Bem pequeno Só não gostei do potinho Achei bem pequeno O meu é o badge R$12,02 Eu gostei Aí eu comprei Quatro sombras iluminadoras Uma grafite Da Pose Eu nunca vi essa marca Eu vi lá E achei bonita E decidi pegar Nossa Ela é muito pigmentada Gente Deixa eu ver se tem Um braço ainda Aqui Olha Ela é linda Eu não usei ela ainda Mas ela é linda Eu paguei R$11,00 nela E aí Eu comprei Três asas de borboleta Da marca Fikiana Uma é Crepe com glitter Que é lilás A outra é Pink Número 19 Número 31 E essa é a mais linda De todas Que ela Ela é toda Cheia de propriedade Ela é cristal Com glitter Número 22 Eu paguei R$5,50 Em cada um E aí Eu fiz pedido Da Natura Na verdade Da Natura Só veio um E da Avon Veio mais Na verdade Eu pedi dois Batões da Natura Mas só veio um Que foi o Batom Batom Aquarela Cor 18 Ele é lindo Olha que lindo Eu paguei R$8,90 E ele tem um Feio ruim Mas ele é bonito Aí da Avon Eu comprei Color Trend Rosa chique E eu adorei Olha que lindo Ele é um Meio dourado Ele é muito bonito Eu paguei R$3,90 Aí eu comprei Esse lápis Color Trend Metade Prata Metade Dourada Eu paguei R$6,99 E Eu gostei Porque é sempre bom Ter um Duo de lápis Dentro da bolsa Às vezes Pra você Em algum lugar E ele é bem fratinho E comprei Esse gloss labial De frutas De framboesa Que é o que eu estou agora Ele é muito gostoso A cor é linda Olha que cor mais lindinha E ele é muito gostoso Pena que ó Ele vem assim Eu queria que viesse até aqui em cima E eu paguei R$5,99 Eu acho que é isso Nossa Tô toda suja Eu acho que é isso Qualquer dúvida Vocês podem me perguntar E eu vou deixar Todos os precinhos Nomes Tudo na lateral Da descrição E qualquer coisa É só perguntar Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo